O Sindicato dos Enfermeiros diz que a falta de pessoal está a afetar o serviço no Hospital de Viseu. Esta manhã protestaram a exigir novas contratações. A partir de julho, no Centro Hospitalar Tondela Viseu, serão precisos pelo menos mais 63 enfermeiros para responder a necessidades tão imediatas como estas. O erro clínico existe e a possibilidade dele acontecer, dadas as condições que nós neste momento estamos a viver na instituição, é maior. Eventualmente, doentes que tenham que ser posicionados duas em duas horas não o podem ser. Doentes cuja refeição terá que ser administrada um pouco mais tarde, porque não há pessoal para dar resposta. Doentes que precisam de isolamento, em que só um enfermeiro é que devia tratar desse doente e não ter contato com outros doentes. Não é possível, porque se não há mais enfermeiros, esse enfermeiro tem que tratar também dos outros. E, portanto, isto está tudo em causa. 1 de julho é data que os enfermeiros vão deixar de cumprir 40 horas por semana para fazer apenas 35. Mas as contas para os profissionais fazem-se de outra maneira. Se aumentou o número de utentes, se não aumentou o número de enfermeiros, é fácil perceber que vai ficar tudo na mesma. O Conselho de Administração tem um pedido pelo menos de 20 contratos e neste momento ainda não há aval quer do Ministério da Saúde, quer do Ministério das Finanças. E esta concentração é também para dar um bocado o recado à tutela, porque o Conselho de Administração fica de mãos atadas se não tiver autorização para contratar enfermeiros. Podemos falar da hemodiálise, podemos falar da unidade de cuidados intensivos, podemos falar da unidade ABC e podemos também falar da unidade de Tondela. A unidade de Tondela também, este último mês de maio, houve uma redução efetiva no número de enfermeiros por turno. Houve inclusive duas ou três colegas que abdicaram do seu período de férias para que o horário pudesse ser realizado. A luta dos enfermeiros pela contratação de mais profissionais vai manter-se com várias concentrações à frente dos principais hospitais do país.